Padre Robson, uma salva de palmas, Padre Robson, pela sua presença, pela sua alegria, pela sua simpatia, pela sua amizade. Muito obrigado. E nós queremos, vamos estender nossa mão direita em direção ao Padre Robson, e nós queremos nesse momento, no dia em que encerramos a nossa festa em louvor, a nossa padroeira, Nossa Senhora, dos remédios, que ela possa abraçá-lo, que ela possa ser esta mãe, que te dê muita ternura, muita paz, que Nossa Senhora possa servir de seu colo, te alimentando cada vez mais, nessa linda missão de evangelizar. Padre Robson, uma salva de palmas, Padre Robson, uma salva de palmas, Padre Robson, uma salva de palmas, E vamos receber a bênção final, o Senhor esteja convosco. A nossa proteção está no nome do Senhor. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Senhora dos remédios, Pensa sobre vós, sobre vossas famílias, comunidades, Sobre todos aqueles por quem rezam, intercedem, intencionam, Alegria, paz, saúde, e a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um viva bonito agora, Padre, um viva primeiro para Deus, depois para Maria, Nossa Mãe, e para a nossa comunidade toda. Viva o Divino Pai, Jesus Cristo, Viva o Divino Espírito Santo, Viva Nossa Senhora dos remédios, Viva! Viva as nossas famílias, Viva! Viva a Igreja Católica, Viva! Viva o Pai do Daniel, Viva! Viva o Pai do Daniel, Viva o Pai do Santo de Deus, Viva! Viva o Pai do Daniel, Viva o Pai do Daniel, Viva o Almão Viva o Pai do Rio, Viva o Pai do真的 Hoor. graças a Deus hoje e sempre amém só na carta estás aqui na área sem ar posso sentir meu percorrimento estás aqui te mando meu Senhor vem fica perto de mim cheio de ropa deste lugar Maria aqui está e o Espírito de Deus descerá cheio de ropa deste lugar a Maria e o presente está dentro de nós e o seu ator descerá a Maria a Maria Música 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 Música